Alves e Music Records Quais são novidades? Amor, estou aqui Nessa situação Moreno, chora não Por favor, segura o coração Eu sei que é difícil Segura, mas meu amor Seja forte Meu amor, tenha coragem Tenha coragem Cuide bem desses putos Não os abandone Hoje eu me arrependo Por tudo isso Deu o varane me pedindo A mamãe que só me é Para quem que só me é Perdoe A ver se eu fiz aquilo Era para não passarmos fome Já que não tenho emprego Eu tinha que fazer Eu juro por Deus Não vou deixar essa má vida Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoa E perdoa por ti Fazer passar esta vergonha Não vou deixar essa má vida Mas eu vejo meu amor Seu brazo Pra cada dia me perdoar Se eu soubesse Chegou tarde Se eu soubesse Chegou tarde Meu amor Me perdoa por ti Me perdoa por ti Fazer passar esta vergonha Mas eu vejo meu amor E perdoa por ti Me perdoa por ti Hahahaha